Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Nunca onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra ganhar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Tô indo agora tomar banho de cascados Quero adentrar as matas Onde as doces é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem De fumando o corpo do meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade Vou voltar à realidade pra esse mundo de Deus É que meu eu, neste tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu, neste tão desconhecido Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sabia Ah, a majestade o sabia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sabia Ah, 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 a majestade o sabia